Trânsito Arquitetura, Patrocínio, Ladrilharte, Gobinoveli, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Todeskine e Elite Design. Profissional sete estrelas do anuário Elite Design, o arquiteto Rogério Pandolfo conquistou novos clientes e amigos através do anuário. Este projeto moderno, cosmopolita e personalizado que você vai conferir agora é apenas um dos exemplos do sucesso de sua trajetória no mercado. Fique com a matéria! Bom, agora a gente vai conhecer o projeto do nosso arquiteto sete estrelas do anuário Elite Design, que mais uma vez vai mostrar um belíssimo projeto no livro. Rogério, nos apresente aqui este apartamento. Obrigado, fiquei feliz pelos sete estrelas, né? Que coisa boa poder ter apostado no livro de vocês e continuar apostando que é sempre um lugar legal, a gente pode mostrar nossos trabalhos. Bom, este apartamento aqui foi contratado por um casal e um filho adolescente. Eles me deixaram assim bem livre para criar o projeto, mas eles me pediram que queriam algo contemporâneo, com linhas modernas, sofisticadas, mas também com toques clássicos, né? Então, o que foi a minha ideia aqui na realidade é de trabalhar com a marcenaria em laca branca, colocar o porcelanato, trabalhar com espelho, fazer essa mescla de cor entre o cinza, o preto, o bege, exatamente para a gente conseguir ficar harmonioso e a gente pontuar em cores, por exemplo, nos objetos, nas almofadas. Exatamente nesse caso aqui especificamente, os meus clientes, eles dão muito importante a obra de arte. Então, já quando a gente entra, já tem um quadro de Nova York que dá as boas-vindas, tem esculturas também da Glória Corbetta que ficam dispostas exatamente em dois nichos ao lado da televisão, projetadas exatamente para a gente ter obras de arte. Então, eu acho que isso, eu acho que uma coisa que eu diria que foi fundamental nesse projeto é essa valorização, não só para colocar um simples quadro, mas para a gente ter a ideia de ter uma obra de arte, algo que valorize. Porque, querendo ou não, a obra de arte é um bem de consumo, que tu consegue dar sofisticação no teu projeto e, ao mesmo tempo, tu está investindo, né? Além disso, o projeto é totalmente personalizado, de acordo com as necessidades da família e tudo aqui tem realmente funções específicas para cada morador, né, Rogério? Exatamente. Eu digo que aqui, nessa sala, é a alma da casa, né? Porque eu setorizei bem a parte da churrasqueira, a parte da bancada, o hall de entrada, a parte do jantar, a parte aqui que nós estamos aqui, que é estar. O gesso, eu fiz duas sancas exatamente para unir esses dois ambientes. Tem o webspace também, que é personalizado, eu fiz toda uma adesivagem do mapa mundi. O hall de entrada também já dá as boas-vindas, porque tem um lavabo também bem inusitado. A gente comprou um papel de parede da Designers Guild, que é de Londres, com uma roupagem bem interessante de animal print, assim. Toda a parte também do piso, dos revestimentos que a gente teve aqui, é da lado da Ilha Arte, né? Eu tive uma preocupação muito grande nos apartamentos de hoje em dia, porque a churrasqueira, ela é inserida no espaço do jantar e do estar. Então, não pode ficar uma coisa, por exemplo, nesse caso, que é uma arquitetura bem contemporânea, bem moderna. Eu não queria botar uma churrasqueira com caráter rústico. Então, eu trabalhei com elementos em tom de cinza, um cinza que tivesse um certo brilho. Então, eu acho que aliou super bem a parte da bancada, que eu fiz também com um granito preto, com espelhos. Aliou tanto com a churrasqueira e tanto com a parte aqui do estar e jantar. E também todos os acabamentos, os sofás, as poltronas, as cadeiras e a mesa, foram super bem escolhidos na Globinoveli, porque a gente, às vezes, passava tardes discutindo qual é que era o tecido, qual é que era o melhor. E o legal aqui, que era o casal, né? Era o casal, os dois discutiam, no bom sentido, claro, né? Mas a gente discutia para ver o que era a melhor maneira de a gente adaptar ao bem-estar deles. Porque o apartamento é deles, o apartamento não é meu, né? Então, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, eu tenho um foco do que eu tenho no meu projeto aqui, mas eu acho que eu também preciso saber o gosto deles. Se eles gostam de vermelho, como eu trabalhei aqui, ou é outra cor. Então, eu acho que é isso. É o meu trabalho aqui, aliado à vontade que eles desejam aqui no bem-estar deles, né? Bom, a área social, a gente percebe traços cosmopolitas dessa família. E a parte íntima, os dormitórios também obedecem a esse estilo? É, bom, como eu tinha comentado na entrada, tem uma tela de uma artista inspirada na ponte do Brooklyn de Nova York e também o dormitório do filho, né? E eu fiz algo bem moderno, assim, trabalhei também com a adesivagem da Estátua da Liberdade em preto e branco, né? Exatamente porque eles gostam de viajar, eles amam Nova York, amam Paris, amam vários lugares do mundo. Então, a paixão deles é viajar. Então, no dormitório do filho tem essa arquitetura toda. Eu trabalhei na laca branca e vermelha para dar o toque mais moderno. E no dormitório do casal, eu trabalhei com espelho, com a guarda da cama toda revestida, com tecido interessante. E eu criei um painel que faz todo o perímetro do apartamento com 1,20m de altura. E acima disso, também, tecidos importados da Inglaterra, que a minha cliente se apaixonou, que são tecidos interessantes. E, tipo assim, a gente não quis fazer um dormitório, apesar de ele ter uma metragem grande, a gente não quis usar todo o espaço. Então, eu criei um recanto de leitura, só com uma poltrona, uma luminária, né? E, à frente da cama, eu fiz o painel com a televisão. E eu acho que, também, a luminária, até o efeito de iluminação da luminária, deixa toda a parte arrojada no dormitório também, né? Bom, Rogério, o que eu posso te dizer? Parabéns! Obrigado, obrigado! Sempre adivinamos muito o teu trabalho. Um prazer te ter aqui no programa, no Elite. Obrigada, obrigado! Muito obrigada pela parceria. Então, tá, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado desse mais novo projeto que eu fiz também para o querido Elite Design. E aí